Oi, taurinos! Vamos lá pra leitura semanal de vocês, tá? Pra quem tem só lua ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu. Em touro, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Vamos começando logo, tá? Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando que nem sempre é pra você leitura. Touro, não é sempre pra você leitura. Tem semana que não ressoa. Tá? O universo foca em grupos. Uma semana foca num grupo, outra semana foca em outro grupo. Aí na outra foca em outro grupo. Aí depois volta pro primeiro grupo. Você tem que entender qual grupo que você tá. Entendeu? Veja os outros signos do seu mapa. Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber. Em todo vídeo eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral. É a terceira vez que eu tento fazer a leitura de vocês. A primeira vez eu fiz a leitura de vocês. Não gostei, eu fui refazer. A segunda vez, eu comecei a segunda vez. Na verdade é a quarta vez. Tá? O arquivo corrompeu, a câmera travou. Aí eu fui começar a terceira vez. Tava começando, o interfone tocou. Agora eu tô indo pra quarta vez, Touro. Não sei o que que tá acontecendo aí na tua energia. Energia dessa galera que vai ressoar. Enfim. Tá? Enfim. É isso aí. Lembrando que tá sendo lançado outro vídeo hoje de Touro. Provavelmente eu vou estar lançando sim. Um vídeo bônus, tá? Um vídeo bônus de Touro. Então, quando acabar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá na primeira página que você vai ver o outro vídeo. Tá? Falcão. Aranha, sapo, falcão e... Nossa senhora. Raccoon com Crocodilo. Tá parecido com a última vez, a segunda vez da leitura que travou. Quando travam a câmera, ela trava de um jeito, gente, que nem desligando no botão ela desliga. Tem que tirar a bateria. Aí eu já sei que o arquivo corrompeu. Tá parecido com essa leitura que o arquivo corrompeu. Touro, vai ser mostrado pra você... Meu Deus do céu. Dá a energia desse spoiler aqui. Que tem uma pessoa que você tá ligando, que é uma pessoa muito maldosa. Dá a energia desse spoiler aqui. É outra pessoa aqui, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. É a mesma coisa da segunda leitura que travou o arquivo. Mesma coisa. Touro, pra muitos de vocês... Vai ser uma pessoa só que tá fazendo isso. Mas a maioria de vocês tem um casal aqui. São duas pessoas. Pode ser casal de namorado, de marido, mulher. E um casal de irmãos. Casal da tua família, de repente... Da tua família, de repente, de uma irmã com sei lá quem. Um irmão com sei lá quem. Pode ser dois homens, duas mulheres. Tem um casal aqui. Eu vou focar que é um casal mesmo. Porque a maioria de vocês aqui só é um casal. Mas pode ser uma pessoa só. Tem uma pessoa aqui, um casal aqui, que vai te... Muito maldoso. Que vai te encurralar aqui. De alguma forma. Essa Falcão fala de espiritualidade. O sapo é tua energia aqui. Que fala de muita emoção também. Olha, touro. Algum de vocês pode ser uma dessas pessoas aqui, sim. Tá? Pessoa maldosa, sim. Não conheço você. Não sei o que eu tô falando. Então, pra quem tá ressoando aqui, 90% de vocês são vocês aqui. 10% é um ou outro que tá aqui, sim. Eu tenho certeza. Mas a maioria de vocês estão aqui. Eu sempre falo isso, de que a gente tem que parar de fantasiar as coisas. Achar que todo mundo que tá vendo o vídeo é o som, coitadinho da situação. Não é, não. Tem um casal aqui que vai... Que detesta você. Aliás, me dá uma energia dessa pessoa aqui. Muito forte se é uma mulher esse... Esse servo aqui. Aconteceu alguma coisa. Vai acontecer. Ah, sabia. Diabo. Diabo. Quem é novo no meu canal, morceu a energia da carta do diabo. Vai acontecer alguma coisa aqui com um casal, tá? Que lida, que você lida. Pode ser até no teu trabalho. Muitos de vocês é dentro da família, tá? Mas pode ser dentro do teu trabalho. Um casal, um chefe, com uma chefe, sei lá o que for. Aqui é um evento específico. Essa carta da energia de torre é uma coisa arrepentida. O que vai fazer esse casal ficar com uma raiva de você tão grande. Um ódio mortal de você. Aqui pode até ser... Você não tem culpa de nada. Claramente você é uma pessoa inocente aqui. Então, por exemplo, de repente você... Esse casal pediu um favor pra você. Se você não quis fazer. Porque você não quis. Ou tava culpado. Cara, vai ser assim, ó. O gatilho pra esse casal mostrar as garrinhas aqui. Convimente eram pessoas que já não gostavam de você. Olha só, touro. Se for gente da tua família, um lado dessa galera da tua família, que você vai ficar de cabelo no pé. Algum de vocês são irmãos e mães aqui. Que não são pessoas legais. Só você não fazer isso aqui. Isso aqui é um evento. Pronto. Vai sair falando mal de você pra todo mundo. Essa... Vai ficar... Essa carta aqui tá me dando uma sensação de uma pessoa... Ai, meu Deus. Tô com o diabo embaixo. Nossa senhora, gente. Assim... É uma coisa assim de vingança. Eu quero me vingar de touro. Essa combinação fala de uma pessoa que vai começar a ser ríspido com você, te tratar mal mesmo. Não vai mais esconder que não goste. Eu não gostava de você já. Então, aperte os cintos aqui, touro. Porque vai ficar muito claro com o que você tá lidando aqui. Que é uma pessoa próxima. E esse aqui é o famoso pau-mandado. Aqui, essa pessoa aqui é outra que é ligada a essa pessoa aqui. De alguma forma. Se prepare aqui, gente. A pessoa que... Se prepare pra esse casal aqui mostrar as verdadeiras garrinhas. Se prepare pra as indiretinhas que eu vou te mandar pra você. Vamos lá pro oráculo. Nature's Whispers. Risada. Você tem uma proteção divina aqui. Obviamente. O universo vai ficar irado com esse casal. Vai ficar irado com esse casal aqui. Lembrando que pode ser somente uma pessoa. Mas a maioria é um casal. Mesmo sendo homem, homem, mulher e mulher, né, gente? É casal de qualquer forma. A parceria. Vou tirar o Nature's Whispers. Um salto de fé. Essa carta que fala pra mim, ô touro, que tem alguma coisa que você... A maioria de vocês, vocês pediu... Esse casal pediu pra você fazer alguma coisa que você não quis fazer. Salto de fé pra você se jogar pro novo. Eu dessa vez não vou fazer, não. Pronto. Pronto. Vai ser a gota d'água. Como é que eu falo isso aqui? Deixa eu pegar aqui no meu celular. Vai ser a gota d'água. Vai mostrar um lado que essa pessoa sempre teve, mas que você não conhecia. Entendeu? Você não conhecia esse lado dessa pessoa aí. É que a pessoa é extremamente maldosa. Esforço claro. Eu tô assistindo uma coisa... Esse grupo aqui vai te... Ó, vai te pedir alguma coisa. Algum de vocês, isso ainda vai acontecer. Touro, não larga a leitura. Isso ainda vai acontecer. Vai acontecer. Tem uma coisa assim de... Esforço claro. Alguma coisa esse grupo vai te pedir. que você teria que ter algum sacrifício da tua parte que você não quis fazer. Pronto. Não vai querer fazer. Pronto. Se prepare, porque tem uma coisa que te recalque, de vingança. São pessoas vingativas. Essa pessoa aqui é podre. Eu acho que é pior que essa pessoa aqui. Provavelmente a maioria de vocês aqui é uma mulher. Pode ser um homem, tá? Mas a maioria é mulher. Isso aqui tá incerto. É só podre. Aqui tá te... Tá vendo? Tá te encurralando aqui. Nossa senhora, assim, gente. Assim, o universo tá irado com essa pessoa. Ó, vamos ver com o tarô depois. Vamos lá por ar, acorda-se lá. Segurança. Ai, eu tenho que traduzir de novo. Segurança. O universo tá falando que tá te protegendo aqui. Tá? Ai, porque é muito ruim essa letra aqui. You are held. Rapidinho, gente. É... Você não fez isso pra mim? Ah, você vai pagar por isso. Você não vale nada. É o tipo de, gente, se você fizer... Essa pessoa te pede mil... É... Duzentas coisas. Ai, gente. Eu detesto... Às vezes eu detesto o iPhone, gente. Pra quem gosta aí, assim. Tem umas coisas do iPhone que me irritam, cara. Na boa. Putz, girl. Tem muita coisa que me irrita. Você está seguro. O universo vai te proteger aqui. Claro que você tem que também agir no plano físico. Dessa dupla infernal aqui. Criatividade. É... Melhor... É... Aproveite seu dia. Essa carta saiu em uma das leituras que eu... Que eu tive que refazer. Lembrando que hoje tem live, tá? Seis e meia tem live pra bate-papo e pra leituras pessoais. Você paga vinte reais e eu faço uma leitura. Ou vinte e quatro reais. Se for super chat. Eu aconselho a vocês chegarem cedo. Porque eu faço lista. E eu vou atender a lista. Tá? Pra você botar teu nome na lista até. E hoje eu também não vou ficar muito tempo, não. Até umas... No máximo, oito e meia, nove horas. Tá? Então, assim. A carta da temperança. Que fala de paz. De harmonia. Gente. Tem uma parte aqui que é pior que a outra. Vamos lá. O enforcado. Saiu a torre. Eu falei pra você que vai vir algum evento que vai deixar isso muito claro. A torre fala disso. Então, por exemplo. Se a pessoa pedir um favor pra você, você não quis fazer. Você já fez vários. Pronto. Vai ser um evento. Mas é uma... É uma... O universo vai criar uma situação pra fazer essa pessoa te pedir esse favor. Pra você... Pra começar a desencadear essa situação. Pra ficar muito claro pra você que é uma pessoa que não é legal. Aqui é uma torre uma intervenção divina. Temperança com julgamento. Vamos lá. Dez de ouro. Ou é coisa de família. Ou é coisa de trabalho. Ou é família ou trabalho. Pra maioria de vocês. Enforcado. Gente. Tava tentando virar o céu de espada, gente. A cada sabotagem. Da mentira. Da traição. De gente sacana. Enforcado. Quatro de ouro. Imperatriz com página de espada. Alguma coisa de um pedido. Isso aqui pode ser um pedido que foi feito pelo WhatsApp, Telegram, na internet. Quatro de ouro. Fala a você. Não. Não vou fazer, não. A maioria de vocês. Eu vou focar. Que é um favor que você vai negar. Tá. Tá. Pode ser outra coisa. Algum outro tipo de pedido. Tá. Quatro de ouro. Pode simbolizar. Além de você estar fechado. Eu não quero fazer isso. Você também não tá. Tá meio sem dinheiro de fazer. A imperatriz é a tua energia de uma pessoa linda. Mesmo se for um homem. Tá. O rei de espada. O que mais eu quero? O rei de espada. Tem outra pessoa aqui. O rei de espada saiu na outra leitura. Três de ouro. Mais gente envolvida. Então não é você uma pessoa. Você é uma parceria. Três de ouro. Fala de mais de duas pessoas. Quem mais? A torre com nove de espadas. E pra piorar a situação. Touro. Você ainda vai se sentir culpado de não fazer isso. Você vai ficar se sentindo culpado de fazer uma coisa. Pra duas pessoas que nem merecem ter tua amizade. E se é uma pessoa da família. É uma pessoa que você tem que tratar bem. Mas você não merece ficar interagindo com isso aqui não. Se for gente da família. Não faça nada. Só não se sinta culpado de não fazer isso. Porque aqui é muito forte que você tenha um bom coração. Você se sentir culpado de poder fazer isso. O universo fala o seguinte. A torre em cima. Não fique de boa. Fique de boa. Você não fez isso, Touro. Porque a gente se intuiu em não fazer. Porque a gente sabe quem é essa galera aqui. A gente entra na cabeça das pessoas. A gente vê maldade na cabeça dessas duas pessoas. E não se sinta culpado. A torre fala de desmoronar essa preocupação. É uma intervenção divina. Cinco de ouro fala de uma coisa de remorso também. De tristeza. Eu tô sentindo até que tem uma cor de baixa autoestima. Você tem medo de desagradar essas pessoas aqui. Fique de boa. Ah, o diabo aqui. Me dá a energia desse rei de espada aqui. O louco. Mais de copas. Quem mais? Dois de copas. Dois de copas. Uma parceria. A lua com dois de espada. Fala mais aqui. Aqui pode ser a pessoa que vai te pedir. A rainha de ouro. Tem outra pessoa aqui. Rainha de ouro com rei de espada. Vamos lá. Tem interesse. Tem de copa mais gente envolvida. Tem um monte de gente aqui. Aqui. Aqui é um casal. Você tá aqui. Você é imperatriz. Mesmo se for um homem. Um casal aqui. Me dá energia dessa rainha de ouro. Essas pessoas te veem com desprezo. Que eu tô sentindo aqui. Essas pessoas te veem com desprezo. Nove de copas. Oito de copas é a morte e três de espada. Nove de copas faz você realizar seus próprios sonhos. Suas próprias vontades. Sabe? Mais de copas é o aso amor. Morte com oito de copas. A torre. Pagem de ouro. Algum de vocês tem a ver com criança. Essa pessoa vai pedir pra você cuidar de criança. Ficar com uma criança. Sei lá. Mas pode ser qualquer outro tipo de pedido. Mas muito de vocês é pra cuidar de filho. A Cata é falar de criança. Acorda desse filho. Me empresta esse dinheiro também. Pode ser uma coisa que me empresta o dinheiro. Você não quis doar. O que mais aqui? Ah, o sete de espada já tá aqui. É a estrela. Estou falando foi... Você ter negado isso, Toro. Não foi à toa. Foi o universo te intuindo a negar também. O universo... Toro não merece isso. Ele não merece fazer favor pra duas pessoas. Com a energia da Carta do Diabo, não. Não merece ficar se matando aqui. Estela fala de uma ajuda divina também. Algum de vocês foi alguma coisa de cuidar de filho pra os bonitos aqui ser pra balada. Algum de vocês foi isso. Aqui não tem problema você fazer esse tipo de coisa. Mas aqui, Toro, são pessoas que já não gostam de você. Não gostam de você. Não se importam com você. Cavaleiro de espada com cavaleiro de copas. Aqui é você parando de agradar essas pessoas. Chega. Corta o cavaleiro de espada com o cavaleiro de copas. O universo falando se corta... Não faz mais nada pra esses dois aqui, não. Não faz mais nada. A gente tá de olho nessa galera aqui. Eles não tão gostando do que eles tão fazendo, não. Não faça mais nada. Não é uma pedida... Um pedido assim, sincero. De repente é uma pessoa que é amigo mesmo. Que te faz favor pras pessoas. Não custa nada. Mas não é com a situação. É de repente até pessoas que nem falam com você direito. Só aparece pra te pedir coisa. Você não é obrigada a dar amor pra essas pessoas, não. Não sei de qual é a pessoa que você conhece há um tempo já. Sete de ouro. Dois de espada com três de espada. A gente tá falando aqui até pra você nem bater de frente. Você vai perceber que essas pessoas não gostam de você, que são egoístas. Fica na sua. Se for gente da família, então não bate de frente. Deixa pra lá. Trate normal também, né? Pra destratar. Mesmo te tratando mal essa galera aqui. Porque essa pessoa vai começar a te tratar mal, tá? Pelo menos uma das partes. Vai começar a te tratar muito mal. Deixa pra lá, tá? Três de espada com dor de espada. Uma pessoa escondendo que tá triste. Esse sete de ouro aqui com dor de espada com três de espada, tá me dando uma sensação que são pessoas que não te dão carinho. Que você já desconfia. Na sua intuição dizia que tinha uma coisa de trânsito. Porque são pessoas que não te dão carinho. E te chateava. Porque essas pessoas não gostam de você. Temperança. Vem, bata esse crocodilo aqui. Essa pessoa horrível. Cinco de espada. Carta do egoísta. Seis de ouro fala de ajuda. De ajuda. O que mais? Você não fez favor pra mim, você não vale nada. O Eremi tá invertido. Aqui vai ficar muito claro. O Eremi tá uma pessoa na sua, na dela. Ela é invertida. Agora eu não vou ficar... Esse crocodilo vai pensando. Agora eu não vou ficar fingindo que eu gosto de touro, não. Eu vou começar a demonstrar que eu não gosto de touro. Por ele não ter feito isso aqui pra mim. Agora eu vou demonstrar mesmo. É uma pessoa vigarista. Isso aqui é uma pessoa que não vale nada. O universo entra nessa cabeça. Essa pessoa só vê maldade. Eremi tá invertida. Ah, não vou nem disfarçar mais, não. Eu vou mostrar. Vou tratar de com rispidez. Não vou olhar pra cara da pessoa. Caraca, assim. O universo vendo tudo. Pra finalizar o tarot. Doa de ouro na pessoa manipuladora. Manipuladora. É uma pessoa duas caras. Aqui é muito forte o seu nome. Esse louco aqui veio dizer. Eu também, touro. Que depois que acontecer isso, vai ficar muito claro. Que são pessoas que você até gostava. Mas que não vale nada. O louco é simplesmente uma mudança de pensamento. Que você vai ter sobre essas pessoas aqui. Falar mais aqui pra finalizar o tarot. Quarto de paus com ar de paus. Dez de ouro. Vem falar que a cor de família é o trabalho. Tá vendo? Vem falar. Pra finalizar. Por que que a serimita vê invertida? E a temperança fala de uma pessoa pacífica. Tá com uma pessoa que trata assim. Mas não vai me atratar não. Cada um vai colher o plantor. Justiça. Todo amor que você tá doando pra essas pessoas que não merecem. Vai voltar tudo pra você três vezes mais, touro. Fique tranquila. Eremita invertido. Três de ouro. A pessoa vai começar a maldar você pra todo mundo. Falar mal de você. Imperador. Vai falar mal de você pra todo mundo. Quatro de copas. O diabo. Eu sabia que isso é o diabo. Eu sabia. Quatro de copas. Aqui vem dizer o seguinte. Você não é obrigado a ajudar essa pessoa mais não. Tu vai ficar de carinha feia? Problema dela. Ou dele. É muito forte ser um homem isso aqui, tá? A maioria de você. Dane-se. Pessoa nojenta. Essa pessoa. Diabo. Diabo faz maldade. O universo tá irado com essa pessoa aqui. Três de ouro falando mal de você pra um grupo. Vai falar mal de você pra tua família. Jogar indiretinha. Ah, cara. Eu fico... Eu acho... Eu fico... Irritada com a injustiça. Vamos tirar o ônibus desses trais aqui. É por isso que eu tentei fazer leitura. Não saía. Porque as energias dessas pessoas perto de você aí. Algum de vocês é da família. Quer piorar. De repente essa pessoa aqui é casada com esse teu cunhado ou cunhada aqui. Você tem um irmão ou irmã aqui. Essa pessoa é um vigarista. Vale nada. Ou uma vigarista aí. Ninguém tá falando pra você abandonar a pessoa. Trate normal. Não brigue com ninguém. Nem se a pessoa jogar indireto. Não brigue. Mas tipo assim. Também não fica chateada. Provavelmente nunca mais vai te pedir nada. E se pedir nada você não aceita não. Pra fazer qualquer favor. Não aceita não. A anjo guardião. Você não está sozinho. Tem uma proteção divina pra você. Você é uma pessoa muito sensível. Seja devotado e comprometido. Cuide das suas necessidades. Essa carta vai de você focar no que você quer fazer. Os outros que se danem. Lembrando gente. Que não é que você não tem que ajudar ninguém. Isso aqui é um caso específico. Tome nota das suas mensagens intuitivas. Você já intuí que tinha uma condição com essa pessoa. Agora vai ficar muito claro. Seja bravo e honesto. O universo sabe do teu valor touro. Você não precisa provar nada pra ninguém. Não precisa provar nada pra ninguém. Muito forte um casal aqui. Tá? E essa pessoa vai colher o que plantou. Você já não está colhendo. Se de repente a vida dessa pessoa já é uma porcaria. Você já não está colhendo. Tá bom? Então é isso touro. Deixa nos comentários a situação de vocês. Veja outro vídeo que está sendo lançado hoje. Tá? E mais tarde tem a tal live. Né gente? Tenta aparecer cedo. Tá? Bote alarmezinho aí. Se não der pra aparecer hoje. Apareça a quinta. Tá bom? Então é isso. Beijinho. Tchau. Tchau.